E aí galera, pra quem me conhece sabe que eu sou bastante fã do Michael Jackson porque no início do meu canal eu gravava vários vídeos sobre ele só que nessa vez eu vou... já que eu tava um tempão sem falar sobre o Michael Jackson aqui no canal eu resolvi trazer um vídeo falando sobre o novo documentário do álbum Thriller porque faz 40 anos que o álbum Thriller foi lançado então nesse vídeo eu vou falar sobre o documentário Thriller falando informações e qual é a possível data de lançamento ou local que pode ser lançado quem está dirigindo esse filme é o Nelson George que é conhecido por diversas produções e de maioria são produções de pessoas negras e personalidades famosas negras então isso é muito importante até pra figura do Michael Jackson ter uma pessoa que já está acostumada a trazer e produzir conteúdos de figuras negras mas pra poder eu ir direto ao assunto e falar as informações pra você eu peço pra que vocês deixem um like nesse vídeo se inscrevam no canal e compartilhem esse vídeo e também pessoal, não se esqueçam de ativar o sininho porque isso é muito importante tocando no sininho lá você vai fazer com que o YouTube recomende mais vídeos interessantes pra vocês pra vários fãs do Michael Jackson esse documentário vai ser incrível porque nós vamos ver aqui diversas cenas inéditas momentos inéditos dos bastidores do álbum do Michael Jackson e nós também veremos vídeos de bastidores de estúdio onde o Michael Jackson está gravando inclusive nesse documentário que vai lançar ano que vem não tem nada de lançamento ainda acho que vai lançar ano que vem nós vamos ver uma gravação inédita do estúdio onde tem o Michael Jackson e o Paul McCartney gravando a música The Girl Is Mine além dessa participação dessa participação entre aspas do Paul McCartney ali juntamente com o Michael teve uma informação também de que a atriz Brooke Shields que foi uma das melhores amigas do Michael Jackson vai estar nesse documentário também falando possivelmente sobre essa produção sobre como foi conhecer o Michael e ser amiga do Michael nessa época desse álbum e thriller na época que o álbum estava estourando Muitos fãs sabem, quem está de fora não deve saber muito mas muitos fãs sabem que a importância do álbum thriller é grandiosa até porque foi graças a esse álbum do Michael Jackson que fez com que o primeiro videoclipe de um artista negro fosse exibido na MTV tinha algumas tretas grandiosas sobre a MTV ser possivelmente racista por não ter em seus videoclipes, em seu programa no caso videoclipes de artistas negros e o Michael Jackson foi um dos pioneiros nesse quesito de trazer um artista negro e ser, no caso, um primeiro artista negro a ter seu videoclipe ali disponível na plataforma Continuando a falar sobre o álbum thriller, cara é muito importante, esse álbum é muito importante também porque, cara, tem diversos videoclipes que são interessantes o videoclipe Beatits, tem até uma curiosidade interessante que na época que o videoclipe Beatits foi gravado o Michael Jackson convidou dois membros gigantes rivais para poder participar daquilo dali uma coisa que poderia dar muito errado, mas acabou dando certo no final das contas e isso é uma das coisas mais interessantes a própria música Billy Jim, como eu já disse anteriormente é uma música que está nesse álbum e que foi graças a ela que o videoclipe Billy Jim foi lançado pela primeira vez na MTV Continuando a falar sobre essa situação do videoclipe nós também temos que falar de um dos videoclipe que são mais importantes para o álbum que é o próprio álbum, o próprio videoclipe, no caso, thriller que foi dirigido pelo diretor John Landis conhecido por ter dirigido um dos filmes mais conhecidos da década de 80 que é o filme Lobisomem Americano, no caso, O Lobisomem Americano esse diretor também, inclusive, futuramente, na década de 90 acabou também dirigindo o videoclipe Black or White do Michael Jackson a questão até de maquiagem, não sei se vocês lembram das primeiras cenas do videoclipe aquela primeira cena onde o Michael Jackson se transforma num lobisomem aquilo dali é bem baseado na obra O Lobisomem Americano a maquiagem, toda a característica visual do Michael Jackson caracterizado como um lobisomem é muito baseado nesse filme que também é do mesmo diretor do videoclipe thriller, que é o John Landis para quem está com uma dúvida de onde possivelmente esse documentário possa estar disponível cara, a gente não sabe ainda, ninguém sabe porque não chegou a essas informações especificamente mas eu chutaria que esse documentário do thriller, do Michael Jackson poderia ser lançado na Netflix, até porque, cara, na HBO não vai ser lançada por alguns motivos lá, de tretas, do espólio do Michael que é a empresa que cuida das coisas de direitos autorais do Michael com a própria empresa, isso não vai acontecer e nem na Disney também, porque eu acho que o maior streamer para poder ser lançado possivelmente é a Netflix mas então é isso, gente, esse foi o vídeo e se vocês quiserem mais informações sobre isso, no próximo vídeo eu posso estar dizendo para vocês mas para poder eu trazer esse conteúdo para vocês, eu tenho que saber que vocês gostaram então deixem o like, se inscrevam no canal e o mais importante, comenta aí porque é muito importante vocês comentarem sobre isso aí nos comentários, obviamente mas é isso, gente, valeu, até a próxima tchau, fui Tchau, tchau